Papel tem, né? Eu não comprei papel, já vi errado. Não, eu tô com um pensamento positivo, sabe? Assim, é uma armadilha barata. Eu não entendi esse zíper não, cara. Ih, rapaz, isso aqui é um atoleiro danado. Nossa. Né, muita coisa, tá afundando. Joelho no formigueiro, velho. Puta merda. Nem tô acreditando. Olha a coisa... Sai daqui, ô frangotone. Que é Brasil Jumbo, sapá. Que não teme nada que envolva água. Eita. Fala, galera. Se bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal Brasil Jumbo. Pessoal, comprei hoje uma armadilha de peixe na internet. Vamos estar testando ela na prática, se ela funciona ou não. Será que vai pegar peixinho? Será que vai pegar alguma coisa ou nada, né? Bom... Eu acredito que não vai pegar nada, hein? Vai pegar sim, gente de bobeira. Vídeo de hoje, vamos estar descobrindo isso na realidade pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like aí. E vem comigo que hoje o vídeo é top. Então, pessoal, tô aqui na granja hoje aqui. Comprei a armadilha no Mercado Livre. Vou ser bem sincero pra vocês, eu paguei... Acho que R$60, né, Serginho? Acho que R$50. Tô com as iscas aqui, olha. Aqui eu tenho canjiquinha, tenho ração de dois tamanhos e ração de coelho. Então o nosso intuito é fazer o teste real se essa armadilha vai prestar. Se não prestar, eu tomei um ferro danado e perdi R$50. Mas eu vou mostrar... Perdi R$50. Ah, sai fora, rapaz. E aí, Samuel, beleza? Você acha que vai dar certo ou não vai? Vai dar certo? Não, vai dar certo. Aqui, galera, esse laguinho aqui, vou mostrar rapidinho antes da gente armar a armadilha. Olha aqui. Esse laguinho aqui, pessoal, é um laguinho que tem muita espécie de peixe. Se vocês quiserem, eu venho um dia passar a rede aqui. Ó, tem dourado, tem tilápia, tem cará. Acho que o Serginho pegou até um pacô outro dia, né, Serginho? Tem tamanho bom. Tem cascudo. Tem muita coisa aqui. De verdade, eles têm poucos tanquinhos tão pequenos com tanto peixe como esse aqui. Só que a gente veio testar a armadilha lá, ó. Naquele tanque selvagem lá, que é um tanque que tem muito lambari. Não sei se vai pegar, tá? É uma grande aventura pra mim e pra vocês. Então vamos parar de enrolação, vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem ver, a caixa está lacrada. Eu sou um gênio, não trouxe nada pra abrir. Tentar abrir com a mão mesmo, né? Fazer igual criança no Natal, né? A gente ganha um presente. Já deu pra abrir aqui. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, foi 50. Já falei isso várias vezes. Exatamente. A gente compra as coisas na internet e vê um tijolo no lugar. Papel tem, né? Eu não comprei papel, já veio errado. Não vai ficar aqui não, tá, galera? Vou jogar no lixo. Ah, tá de sacanagem. Uma caixa desse tamanho pra isso? Sabe como é que monta aí, Serginho? Vamos ver. Meu irmão, aqui é o rei da pesca. Ah, negócio inteligente aqui. Pera aí. É uma sombrinha. Ih, rapaz. O negócio é show mesmo aí. Mas é interessante a armadilha, inteligente. Aqui, então, a gente coloca dentro d'água. Põe ração aqui dentro. E os peixinhos, eles vão entrar por esses buracos aqui, ó. E vão ficar presos. É isso, né, Serginho? Então, pessoal. A armadilha tá pronta. Já tá montada. Vamos agora pegar as iscas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Misturado na ração de coelho. Misturaram, sem eu pedir, ração de peixe. Serginho ficou puto, né, Serginho? Ô, a gente compra o negócio. O cara mistura sem a gente pedir. E canjiquinha. Olha aqui, ó. Por cima a gente coloca com cuidado o resto. Qualquer coisa, depois a gente joga canjiquinha aqui em cima. Exatamente. Aí ela afunda. Aí, a nossa comida aqui, ó. A nossa comida ali, ó. Não corre, não. Essa vergonha é corajosa. Ela tá olhando a canjiquinha. Agora que eu tô entendendo aqui, ó. Aí joga. Que brejo, hein. Olha a quantidade de lambari. Ah, se não pegar lambari aqui, pelo amor de Deus, véi. Olha a quantidade de lambari. Peraí, vou pôr isso aqui? Sim. Sempre pensamento positivo. O pensamento positivo é a arte do negócio. Que é Brasil Jumbo, sapá. Que não teme nada que envolva água. Eita. Que é um atoleiro danado. Muita coisa tá afundando. Cheio de lambari ali, cara. Vamos esperar agora um bocadinho, né? Olha a quantidade de lambari, pessoal. Tá com muito lambari. Não sei se a câmera tá conseguindo filmar pra vocês, mas tá cheio de lambari. Cheio de lambari. Olha o Zerginho lá. Perdendo minha isca pra galinha. Acabou com a ração? Não. Caraca, é muito lambari, cara. Se não pegar aí, eu mudo meu nome. Olha a quantidade de lambari, cara. Se não pegar, você tá de sacanagem, véi. Tem que pegar. Vai pegar, vai pegar. Agora eu acho que vai pegar, sim. Que isso? Tem várias espécies ali, olha. Será que eles têm que entrar nessa armadilha, cara? Poxa, olha a quantidade em cima. Não é possível que eles não vão querer entrar. Fih, se não pegar nessa quantidade de lambari aí, eu mudo meu nome. Mudo meu nome pra tucunara é paca se eu não pegar isso aí. Olha lá, a quantidade. Tem uns 100 lambari ali, já. Pessoal, agora é o momento da verdade aí. Tô com um baldinho aqui. Isso aqui, vamos ver agora se a gente pegou ou não. Se valhou a pena ou não ter comprado essa armadilha, né? O Zerginho falou que eu me ferrei. E eu acho que eu me ferrei também. Mas dá pra ver que entrou alguma coisa ali. Vamos ver se valhou a pena. Tomara que tenha pego pelo menos uns 10, né? Vamos fazer uma aposta. Quantos lambari você acha que eu peguei? Acho que pegou 10, hein? Eita! Ih, como é que eu vou chegar lá? Eu sou burro. Se não deu pra mim pôr, como é que eu vou tirar agora? Ih, rapaz, pegou muito, Serginho. Dá uma mão aí, dá uma mão aí. Ui, como é que pegou? Pegou muito, Serginho. Olha aqui. Olha a quantidade que pegou, Serginho. Pegou muito lambari, galera. Olha a quantidade... Sai daqui, ô, Frangotone. Olha a quantidade de lambari. Como é que eu tiro isso daí agora? Como que eu tiro? Será que abre? Eu acho que esse zíper aí tem um sentido agora. Tem não, pô. Zíper mais sem sentido que eu já vi. Acho que é pra mim abrir. Um corte, né? E aí, formigueiro? Puta merda. Ostras. Joelhando em formigueiro, velho. Puta merda. Nossa, tá queimando essas vermelhinhas, cara. Puta merda. Um bicho que eu não gosto é formiga, tá? Nossa, tá queimando muito. Fazer um cortezinho aqui. Eu acho que é pra isso, né? Olha isso. Olha a quantidade de lambari. Tem muita ração no meio, mas... É muito lambari, olha. Deu certo, pessoal. Deu certo. Deu certo. Serginho quebrou a cara. Olha só, galera. Uma só passada. Ninguém deu valor pra armadilha. Eu mesmo não tava acreditando. Olha aí, deixamos 15 minutos ali, olha. Olha a quantidade de lambari, galera. Em apenas 15 minutos. Olha ali no chão, como é que tá cheio. É muito lambari. É galinha safada. Galinha, vou te falar, hein, Serginho. Dá um frito, hein, galinha. Deixa ela bobear aí, que ela não... Vai virar frango com quiabo. Olha lá, ela vai comer o resto. Então, pessoal, acabamos de chegar aqui em casa, olha. Muitos lambaris morreram no transporte, a gente não levou bombinha, mas não tem problema, porque seriam todos pra alimentação, né? Então, os que estão mortos agora, a gente vai levar pra congelar, pra oferecer a pirarara, oferecer o bagre vermelho. E os que estão vivos, a gente vai colocar ali no aquário, que é o aquário da Pincaxara, junto com umas tilapinhas que eu dou de alimento. E mostra aqui, Serginho. Olha a quantidade. Deve ter uns 100 peixes aqui, olha. Morreu metade e metade tá vivo, mas já era de se esperar, né? Até porque é alimento vivo. Então, vamos tá separando aqui o vivo dos mortos. Os mortos a gente vai congelar pra alimentar mais tarde, e os vivos a gente solta ali, beleza? Então, galera, eu pensei um pouquinho, já tô com muito alimento ali na Pincaxara, os sobreviventes aqui, vamos soltar no Lago Jumbo, pra eles terem espaço aqui pra viver, né? Se eles vão ser comidos aqui, eu não sei. Mas pelo menos eles vão ter mais uma oportunidade de viver do que ali no aquário da Pincaxara. Olha aqui, mostra aqui, Serginho. Sobrou uns 20 vivos aqui, mais ou menos vivos, né? Estão meio tontos ainda. Mas vamos tá soltando esses aqui no lago. Mostra o lago aqui, Serginho. Tá cheio de peixe, ó. Muito peixe. Tem matrinchanha que eu soltei também. Tá cheio de vida o laguinho. Um dia eu vou fazer um vídeo específico aí, como vocês gostam. Vamos pegar aqui, então. E vamos tá soltando. Já fiz a aclimatação, tá, galera? Eles tão tontos aí, mas eles tão vivos. Um ou outro que ficou meio tonta aí vai virar comida também, mas não tem jeito. Pelo menos é uma oportunidade a mais deles viverem. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like aí. Se você quer mais vídeos como esse, né? Deixa também a sua opinião nos comentários. Essa armadilha me surpreendeu, surpreendeu o Serginho. Eu realmente não imaginei que eu ia pegar tanto lambarinho numa armadilha tão barata de R$50. E eu fiquei surpreso. Deu muito queixo. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Prazer juntos, galera. Valeu!